O presidente Lula, em algum momento, teve direito ao julgamento justo? E se não teve, deputado, por que razão a gente afirma que ele nunca teve esta oportunidade? Microfone, Margarida, por favor. É, tá bom. Obrigada. Então, cumprimentar o deputado Paulo Pimenta, que abre essa nossa live com essa pergunta tão importante. O deputado Paulo Pimenta, uma grande expressão política do Partido dos Trabalhadores, foi nosso líder da bancada no período ano passado, ano atrasado, período de muita luta política, resistência contra o golpe. E também o deputado Jorge Sola, que é uma expressão brasileira na área da saúde, e tão importante ouvi-lo e testemunhar a sua luta nessa inglória disputa que hoje nós fazemos no Brasil contra a promoção da morte pelo governo Bolsonaro. Mas a questão que o deputado Paulo Pimenta coloca é uma questão que deve nos incomodar a todos profundamente. Porque a Lava Jato, ela desenvolveu uma trajetória que tinha como alvo, primeiro, a criminalização do PT, e, segundo, a eliminação do Lula como uma hipótese política. E a eliminação dessa hipótese política nos levou a essa tragédia que hoje experimentamos. Todos nós, o povo brasileiro, as esferas institucionais, o parlamento, todos nós vivemos uma situação intolerável. E isso porque o presidente Lula, que era o campeão em todas as pesquisas de preferência de voto em 2018, foi arrancado da possibilidade de disputa. E isso não se fez de uma forma simples. Foi pela criminalização do presidente Lula, pela criminalização do PT, que, aliás, é um longo processo, que se inicia em 2005, com o chamado Mensalão. Desde então, você tem um processo sistemático de desgaste da política. E aí é importante pensar o seguinte, para a direita, para os conservadores, a política não existe, a não ser como o exercício do poder. A política é valiosa para nós, os democratas, porque nós acreditamos que, pela política, nós possamos mudar a sociedade, mudar a vida. Então, ter tirado o presidente Lula do cenário da disputa, e inviabilizá-lo, inclusive prendendo, a tal ponto de removê-lo da campanha eleitoral do Haddad. Pensem bem o que teria sido Lula no palanque. Então, de fato, nós vivemos uma situação de excepcionalidade que se prorroga, que se prolonga, e é mais do que revoltante, hoje, a gente tomar conhecimento pela imprensa, inclusive pela imprensa internacional, de o quanto que esse quadro trágico resultou de uma interferência americana, mais uma, na vida política do Brasil, para cortar as nossas asas, para impedir que o Brasil assuma o tamanho que tem e possa participar como um player relevante na cena política mundial. Então, eu acho, deputado Paulo Pimenta, deputado Jorge Sola, que resgatar a democracia no Brasil passa por restaurar os direitos políticos do presidente Lula, para fazer a justiça e para tornar a disputa política mais justa e mais equilibrada. Deputado Jorge Sola, vamos iniciar esse bate-papo com a mesma pergunta. Só antes, eu quero pedir que o pessoal que está nos acompanhando no Facebook possa compartilhar, possa colocar a cidade de onde acompanha a nossa transmissão, possa nos dizer como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. Estou vendo muita gente de todo o Brasil nos acompanhando aqui. Nós estamos também transmitindo as nossas páginas. Essa que é uma transmissão do PT da Câmara. Deputado Jorge Sola, o presidente Lula teve direito ao julgamento justo, deputado Sola. Deputado Jorge Sola, Está sem microfone, Sola. Está sem microfone, Sola. Opa, desculpe. Saudar nossos companheiros Paulo Pimenta e Margarida, todos que nos acompanham. É para nós um prazer compartilhar essa oportunidade de debate aqui com você que foi líder durante todo esse período de enfrentamento, do golpe contra a presidenta Dilma, contra o PT, contra a Lula, e nossa companheira Margarida, uma guerreira, lutadora aí das causas democráticas e populares. Você está com uma foto bonita aí com o presidente Lula, logo atrás de você aí. E, obviamente, o nosso presidente não teve nada que passasse por perto de Pimenta, se pudesse chamar de justiça o julgamento justo. Começa pela própria sentença, no final do processo, onde o juiz não chega à conclusão e qual o crime que ele está sendo condenado. Você imagine. Você condena alguém que você não consegue nem definir qual é o crime que está sendo condenado. Um processo que não tem provas. Eu me lembro. Eu participei da CPI da Petrobras. Logo, tinha acabado de chegar. Então, segundo o mandato, eu entrei em 2015, e, na época, a bancada estava definindo quem ia participar da CPI da Petrobras, me chamaram e disseram, eu sou calouro, acabei de chegar. Eu pensava, não, vamos compor alguns mais experientes, outros novos e tal, e participando da CPI da Petrobras. E uma das primeiras polêmicas, Pimenta, foi contratar um escritório de advocacia internacional para rastrear contas bancárias. Fizeram isso porque eles tinham certeza, Margarida, que iam encontrar dinheiro em conta bancária de Lula e de Dilma. Depois de vários meses, os relatórios finais não encontraram nada. Encontraram de Eduardo Cunha, encontrado de José Serra, mas nem de Lula, nem de Dilma, não encontraram nada. Esse processo da criminalização da política tinha, obviamente, como alvo o PT, o presidente Lula, a presidenta Dilma, e levou ao golpe de 2016. Teve um papel, é bom lembrar, antes da prisão de Lula, teve um papel destacado, eu diria, em criar condições políticas para o afastamento da presidenta Dilma, também sem prova e sem crime, porque oficialmente o impeachment assumiu como crime de responsabilidade, um procedimento administrativo que não foi crime nem antes, para os presidentes anteriores, nem atualmente é considerado crime. Nunca foi para nenhum governador, nem para nenhum prefeito. E, na sequência, obviamente, não ia fazer todo esse procedimento, tirar a presidenta Dilma e permitir que Lula participasse do processo eleitoral. A Margarida lembrou bem, ele não só perdeu seus direitos políticos de ser candidato, como foi preso, sem crime, sem prova, como foi proibido, não só de subir no palanque, mas até de mandar mensagens, fazer entrevistas, ficou completamente isolado durante todo o período da campanha eleitoral. Para além disso, acho que tem um ponto importante, Pimenta, que a gente precisa discutir, acho que está bem claro o envolvimento, participação do FBI, envolvimento do governo americano, mas, paralelo a isso, tem um ponto que eu gostaria que a gente discutisse mais, que é a repercussão política e econômica. A destruição que a Lava Jato causou na economia nacional é algo monstruoso. Destruição da engenharia naval, eu estive visitando pela nossa bancada o estaleiro de Maragujip, mas isso aconteceu com os outros aí no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, é um negócio que eu saí de lá deprimido, de ver aquela magnitude virando sucata, virando sucata. os caras destruíram, conseguiram destruir a engenharia pesada do Brasil, acabaram com as empresas, acabaram com o Debrecht, acabaram com todos que eram concorrentes internacionais, todas as empresas brasileiras que tinham capacidade de concorrência internacional foram destruídas. Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente discutir mais. Não quero me alongar muito nessa primeira abordagem, mas vou voltar a trazer alguns elementos sobre isso, tanto da experiência que a gente teve na CPI da Petrobras, quanto depois na Comissão de Fiscalização e Controle, tivemos alguns episódios interessantes para esse debate e eu acho que a gente precisa discutir. O Brasil estava crescendo muito, governo fortalecido, o Brasil virando uma potência internacional, o BRICS se estabelecendo, montando um banco, o Brasil disputando com suas empresas, com a Petrobras e com empresas privadas, disputando mercados prioritários. Então, acho que deram um basta e o basta tinha alvo, o PT, Dilma, que era presidente, Lula e a economia e a capacidade política de nossos países firmar no cenário internacional. Muito obrigado, deputado Jorge Sola. Nós estamos aqui nessa transmissão do Facebook do PT da Câmara. estamos aqui, três deputados, um do Rio Grande do Sul, uma de Minas Gerais, outra Bahia, debatendo aqui os efeitos da Lava Jato. Eu quero pedir que quem ainda não compartilhou possa compartilhar, nos dizer a cidade da onde acompanha a transmissão. Coloque a hashtag Farsa Jato, Farsa Jato. Margarida, o presidente Lula em várias oportunidades ele desafiou o juiz Sérgio Moro, o Dallagnol para que apresentasse uma prova contra ele. E a situação é tão paradoxal que numa oportunidade o Lula disse para o Sérgio Moro hoje sou eu, amanhã vai ser o senhor. E o Dallagnol e o Moro agora nos últimos dias estão respondendo a vários procedimentos. O Dallagnol vai ser julgado pela questão do PowerPoint, por incrível que pareça, o Conselho Nacional do Ministério Público já retirou da pauta 40 vezes, 40 vezes o julgamento do Dallagnol. A segunda turma do STF deve concluir nos próximos dias o julgamento do pedido de suspensão do juiz Sérgio Moro. O Celso Temelo tem mais 90 dias no STF e falta somente o voto dele. E, portanto, avançam essas investigações que questionam tanto a postura do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. As pessoas nos perguntam muito sobre isso. Quer dizer, será que é possível que, de fato, a gente esteja assistindo uma etapa nova e que possa ocorrer uma investigação para valer sobre a conduta do Sérgio Moro, dos procuradores e que isso efetivamente possa garantir que a população conheça aquilo que o Intercept mostrou, que é o chamado subterrâneo da Lava Jato, Margarida? Também liberei agora o meu som. Queria dizer o seguinte, eu acho que isso pode acontecer, como pode acontecer o impeachment do Bolsonaro, se houver condições políticas para a pau. Isso é que nós temos que ter clareza, porque não se trata apenas de uma investigação da verdade. Esta precisa de ser dita, precisa de ser defendida, até porque o povo brasileiro merece que a verdade seja enunciada. Mas eu não sei se de fato nós chegaremos a isso. É fato que a saída do Moro do governo o desgastou imensamente, porque aí as pessoas começaram a considerar o oportunismo político do seu sentenciamento. Quer dizer, ele não é um cara espera-se de um juiz o quê? De um juiz de futebol. O que você espera? Isenção. Você não pode esperar que o juiz apite uma partida e ao mesmo tempo ele esteja ligado a um dos dois times. E é o caso do Moro. O Moro tinha time. Tanto tinha que ele tornou-se ministro da justiça do candidato que se beneficiou exatamente da prisão do Lula. Então, naturalmente, depois, a saída do governo dele e o fato dele ter vindo a ser atacado pelas redes de ódio que levaram também o Bolsonaro à presidência, o desmoralizaram muito. Ele ficou flagrado como um oportunista. E no caso do Dallanol, acho que uma das coisas mais indecentes com relação ao Dallanol é, além da ambição pessoal, além do oportunismo, a ganância, que o Dallanol, ele comercializa o seu trabalho. Nós que somos servidores públicos, e aí eu falo como professor universitário, você tem uma ética pública. Eu não posso trabalhar nos meus cursos e receber a parte por eles, porque eu sou muito bacana. ele é um servidor público, um procurador. Então, ele não tem como ser remunerado por fazer aquilo que ele faz, que é a sua tarefa fazer. E agora, entre essas investigações que o Pimenta está mencionando, uma das mais escandalosas é ele ter reivindicado receber uma parte dos recursos que seriam resgatados da Lava Jato e que seriam privatizados por ele. Então, isso é uma vergonha. Eu acho que isso tudo, na verdade, contribui para que a Lava Jato, que hoje está sofrendo essa ofensiva, há uma disputa muito forte no Ministério Público Federal, que está claro, o Ministério Público Federal está brigando de uma forma como é que nós, no Congresso, não brigamos. Nós, no Congresso, a gente briga de um certo jeito, exceto algumas pessoas, como as que votaram ontem contra o Fundeb, que essas pessoas são pontos fora da curva, mas fora isso, nós disputamos dentro de uma seda um certo regramento e eles estão completamente desnorteados. Eu acho que isso é uma das coisas mais graves, da atual situação na democracia brasileira. Isso é o que se chama de desgaste das instituições, desde o golpe. As pessoas perderam o respeito pelas funções que elas desempenham. E eu acho que a gente pode esperar, quem sabe, um desdobramento que leve a uma retomada dos fatos, mas eu acho que isso depende imensamente das condições políticas. O Pimenta você estava fazendo as perguntas, mas eu queria que em algum momento você falasse sobre uma das coisas mais rocambolescas nesse processo todo, que é a participação do Tacla Duran. E como é que o Moro nunca quis ouvi-lo como testemunha? Muito bem, vamos passar para o Sola, depois eu falo um pouquinho sobre isso também. Sola, será que o Conselho Nacional do Ministério Público, que o Supremo e o Tribunal Federal vão ter coragem de julgar os procuradores, que o Supremo vai ter coragem de reconhecer a isenção, a falta de isenção do Moro, isso significa na prática restituir o presidente dos seus direitos políticos. É uma decisão muito relevante e nós teremos essa decisão nos próximos 90 dias. Esse é um fato de repercussão. Moro ser considerado suspeito significa na prática dar ao Lula o direito ao novo julgamento, o que significa do ponto de vista objetivo restituir ao presidente Lula de forma plena os seus direitos políticos. Será que eles terão coragem para isso, Sola? Sinceramente, do ponto de vista do Conselho Nacional do Ministério Público, eu não espero nada que possa ser efetivamente feito no sentido de recuperar a justiça e, inclusive, julgar os crimes cometidos por essa turma de Curitiba. Não espero. O Supremo ainda tem uma esperança, só que você sabe muito bem mais até do que nós o perfil de cada um dos juízes do Supremo, de cada um dos ministros do Supremo e, obviamente, os julgamentos não são isentos da política. O processo político para onde ele caminhar pode ajudar a encorajar, digamos assim, esses ministros a ficarem do lado da justiça ou pode desencorajá-los, amedrontá-los. Nós já vivemos situações dessa natureza, inclusive, o presidente Lula lembra aquela situação da possibilidade do julgamento para a soltura e as manifestações dos comandos militares, da imprensa, da mídia. Obviamente, todos os cortes, inclusive o Supremo, sofrem as pressões externas e pressões muito fortes, diria, por parte da grande mídia, por parte dos comandos militares. Mas é muito claro que não houve nenhum processo de isenção. Até nas reportagens que foram divulgadas pelo Intercept, você lembra aí, os procuradores falavam abertamente em atuar para impedir a vitória eleitoral do PT. Falavam abertamente. Todas as gravações que foram colocadas à nu mostram elementos dessa natureza. o juiz Sérgio Moro, ele atuava de forma secreta e antiética com os procuradores. Você imagina se é uma coisa básica, eu não sou especialista no direito, não é minha área, mas você pensar que os procuradores trabalhavam associados com o juiz para condenar o cidadão, bastaria isso para anular qualquer processo em qualquer corte. como Margarida falou, o juiz tem que ser isento. Se fica claro, comprovado como foi, que o juiz era tão parte da acusação quanto era o Dallagnol e os outros procuradores, isso por si só já seria suficiente para anular qualquer procedimento com essa natureza. E mais, as gravações, os documentos, as mensagens mostram que eles não tinham segurança dos elementos que eles estavam utilizando para forjar o processo judicial contra Lula e debatiam frequentemente de onde buscar outras que lógicas utilizar, que discurso utilizar. Então, foi uma construção desde o seu primórdio lembrar que o processo do apartamento de Guarujá estava em São Paulo. Eles fraudaram procedimentos para tirar de São Paulo, e isso também ficou comprovado, buscando associar a recurso da Petrobras para tirar da vara judicial onde o processo iria correr e levar para as mãos dele em Curitiba. Então, elementos para o Conselho Nacional do Ministério Público caçar essa turma são vários, está aí, provas, e aí são provas, Pimenta, não são convicções. Hoje, nós tínhamos convicções, eu diria até, naquele período, mas hoje nós temos provas contra Moro, contra Adaleol e contra toda a quadrilha de Curitiba. Agora, volto e insisto nisso, para que o Supremo tenha coragem de fazer valer o seu papel nesses processos, você mesmo lembrou aí, o Conselho Nacional tirou de pauta 40 vezes o processo, e vai tirar 80, se for permitido, se deixarmos, e o Supremo também, já tirou de pauta, já postergou, já até diversou sobre o assunto, então, insisto que nós precisamos construir politicamente condições para que os ministros do Supremo restabeleçam a verdade, restabeleçam a justiça e devolvam os direitos do presidente Lula. deputado Jorge Sola, eu costumo dizer que eu acho que a impunidade, esse sentimento da impunidade, da Lava Jato, ele decorre de quatro fatores. Primeiro, o juiz responsável pelo inquérito era cúmplice dos procuradores, portanto, não havia nenhum risco de que as ilegalidades, de alguma maneira, pudessem ser barradas pelo juiz. O procurador-geral da República, Rodrigo Danó, também era cúmplice com relações muito próximas com os Estados Unidos, quando a PGR não viria qualquer tipo de fiscalização. A imprensa, mesmo assistindo às barbaridades que eram feitas contra o Lula, como foi aquela condução do Lula, a empresa assistiu tudo isso, o PowerPoint, mas a empresa tinha outra centralidade. A empresa trabalhou associada a isso. A empresa queria tirar Dilma, queria impedir o Lula. E eles ainda tinham a relação direta com a Embaixada dos Estados Unidos. Então, havia um sentimento de impunidade enorme que dava a eles essa liberdade para poder fazer o que eles fizeram. Quer dizer, o Ministério Público firmava acordos internacionais em nome do Brasil. Recebeu uma doação de 2,5 bilhões de reais. Quer dizer, os americanos deram 2,5 bilhões de reais nossos para os procuradores. E o dinheiro tinha que ficar em Curitiba. E tinha que ser criada uma instituição lá que ia gerir o dinheiro, que ia ser usado para pagar palestras, cursos. E foi um mecanismo que eles encontraram para poder fazer com que o dinheiro chegasse no bolso deles. Então, uma coisa escandalosa demais. No dia de hoje, teve uma decisão muito importante, gente. O TRF4, hoje, negou um pedido da defesa do presidente Lula para anular a delação da Odebrecht. não é nenhuma surpresa o TRF4 ter tomado essa decisão. Mas o fato é curioso, Margarida, porque ele tem muito a ver com o Takla Duran. 77 delatores da Odebrecht. A Odebrecht alugou um hotel em Brasília. Quem viu aquele filme do Poderoso Chefão vai lembrar daquelas convenções da máfia que eles faziam. Então, a Odebrecht alugou um hotel em Brasília, instalou cerca de 100 pessoas. E dessa convenção dos delatores saiu a delação da Odebrecht. São 77 delatores, uma espécie de um jogral, e cada delator no acordo que firmou com a Odebrecht receberá 15 anos de salário. Alguns deles recebem 100 mil por mês. Então, a profissão do cara, delator, o executivo que aceitou delatar dentro da estrutura da delação completa, quem denuncia isso não somos só nós, o próprio Marcelo Odebrecht denuncia isso. Esses executivos serão remunerados durante 15 anos. Isso não é delação. Delação espontânea. Então, a defesa do presidente Lula questiona. Isso é uma delação? O doutor Cristiano perguntou para várias dessas pessoas, audiências, o senhor confirma tal coisa? Ele dizia assim, se está escrito aí, eu confirmo, mas fala com o meu advogado. As pessoas não sabiam o que estava escrito na delação delas. E o Takla Duran, ele estava nesse convenscote. Ele participou dessa convenção, só que ele não aceitou ser delador. Como ele tinha dupla cidadania, isso possibilitou que ele fosse para a Espanha. Ele não quis ser delador. E a partir do momento que ele foi para a Espanha, então, ele inicia uma série de tratativas com o Zucoloto, que tinha sido sócio da Mulher do Moro, com o Carlos Fernando. Eu li, eu li esses documentos. Eu tive em Madrid com o Vadir, com o Takla Duran, eu vi os e-mails que foram trocados com o Carlos Fernando, eu vi a troca de mensagens com o Zucoloto, o número da conta onde o dinheiro foi depositado. A negociação dizia, olha, mas se pagar tanto, consegue reduzir a pena, consegue deixar uma situação mais simples. Olha, tu sabe como é que é. Depende de quem é que for encaminhar, que tem que escolher uma advogada que tenha trânsito. Tudo isso está documentado. Em três oportunidades, nós fomos da PGR pessoalmente que entregamos essa documentação para a doutora Raquel Doge, pedimos que fosse investigada. Ela nunca investigou. Não é que ela investigou e concluiu que não era verdade. Ela não investigou. Ela não investigou. E agora, então, o PGR atual, o Aras, reabriu uma conversa com o Takla Duran e, ao que tudo indica, existe uma boa possibilidade de aceitar uma delação do Takla Duran, que entraria à tona a chamada indústria das delações, as relações dos procuradores dos escritórios de advogados e assim por diante. Então, eu entendo, Margarida. Eu gosto de ver que o Moro diz assim, não levo em consideração a palavra do investigado, como se algum delator não fosse investigado. Takla Duran é uma pessoa investigada, suspenda de ter cometido crimes. Algum delator não é isso. Quer dizer, o Moro, segundo o Moro, as palavras do Takla Duran não servem como elemento fático contra ele, porque se trata de uma pessoa investigada. Todos os delatores são esses. são isso. Agora, para ele, não serve. Então, eu acho assim que nós protogramos hoje, inclusive, uma representação pedindo que sejam reabertos aqueles três procedimentos arquivados pela Raquel Doge e eu acho que esse elemento do Takla Duran pode sim, Margarida, trazer fatos novos que possam, inclusive, levar a uma responsabilização criminal. Eu acho que o Moro, o Dallagnol, essa turma, eles cometeram muitos crimes. Essa turma, gente, é tão perversa essa história. Eu tenho dois episódios, não quero falar muito aqui, mas tem dois episódios que, para mim, são reveladores do caráter dessa gente. O primeiro deles é a história do outdoor. Uma das primeiras vezes que eu cheguei em Curitiba, tinha perto do aeroporto um enorme outdoor, mas um enorme outdoor iluminado. e eles todos com aquela pose do filme Os Intocáveis, do Elit Ness, você está chegando na República de Curitiba, a terra da Lava Jato, e uma foto de todos eles procuradores com o nome embaixo, com o terno bem cortado, de braços cruzados. Nós descobrimos que foram eles que pagaram o auditor. Eles mandaram botar o outdoor ser autologiado. Então, o cara tem que ter uma cabeça para botar o outdoor. Aí o coitado do cara da agência do outdoor que apareceu com o laranja, usaram o laranja para botar o outdoor. Segundo caso, a história do filme. Quer dizer, aquele filme que foi produzido, até hoje, a Polícia Federal e a Justiça negam informar quem financiou o filme, quem pagou o filme, quem autorizou as locações, quem da Polícia Federal emprestou viatura, uniforme, avião, como que eles tiveram acesso às dependências da Polícia Federal, às dependências do local onde as pessoas estavam presas. Então, os caras mandaram fazer um filme se é autologiado. são tratados como... Então, você vê que do ponto de vista psicológico, há um distúrbio do Margarita, que, em um determinado momento, terá que ser também analisado o Margarita. Esse é o lado patético dessa história. Ela é uma história tão complicada que eu acho que eu acho que um desafio enorme que nós temos é torná-la compreensível para a população brasileira, para o povão, para as pessoas entenderem como é que elas foram perversamente enganadas. Isso é fundamental não só para fazer justiça ao Lula, para poder restabelecer o ambiente democrático, mas também eu vou dizer por quê. Porque, num país em que você politiza dessa forma o judiciário, você desequilibra por completo todas as relações do direito. Então, isso, eu acho que é um assunto para nós nos preocuparmos gravemente. Porque, o que o Lula falou com o Moro, ele estava coberto de razão, hoje sou eu, amanhã é você. Mas aí eu também posso pensar, e depois de amanhã sou eu, e daqui a quatro dias é o primeiro. momento, quer dizer, não tem como. Estado de direito é aquela em que o cidadão se sente seguro, aquela velha frase. Quando alguém bate na sua casa de manhã cedo, você pensa que é o leiteiro, que não há de ser a polícia que está entrando na sua casa sem você saber. Então, eu acho que essa situação toda é um desafio muito grande para nós que somos deputados, que estamos na esfera política, tornar essa narrativa uma narrativa compreensível, porque ela parece uma série dessas que a gente vê na televisão. É uma coisa impressionante. Eu vim a saber recentemente que tem um promotor americano que lá é muito contestado nos Estados Unidos, Andrew Weisman, que foi quem treinou esses procuradores da Lava Jato com esses métodos de comprar delações. Porque isso, por exemplo, que o Pimenta acaba de relatar, não é obter a delação, é comprar uma delação e isso definitivamente contamina todo o processo da justiça. Então, acho isso uma coisa muito grave. Eu estive com o Sola numa CPI ano passado, a do BNDES, que também era uma coisa escandalosa, porque primeiro não se tratava de investigar, tratava-se de expor uma situação que, na perspectiva Lava Jatista, era a realidade. Isso era difícil de você lidar, porque eles não tinham prova de nada e faziam acusações pesadíssimas, por exemplo, com relação ao BNDES, que é um dos instrumentos mais importantes para produzir uma política econômica soberana no Brasil. Acho que o Sola se lembra, quando falava a palavra campeão nacional, isso era a mesma coisa que falasse o nome do capeta. Era um negócio perigoso. Então, eu queria fazer esse comentário, porque é um negócio impressionante. O Sola talvez pudesse falar um pouco a respeito disso. Sola, Margarida lembrou bem a destruição que eu me referi no início chegou ao ponto de destruir uma política importantíssima para a economia nacional, uma política de apoio às empresas nacionais em contratos fora do Brasil. Isso foi criminalizado também, algo que é essencial que todos os grandes países praticam. A CPI do BNDES, Margarida comentou aí, Pimenta, ela começou com a tese que o presidente Lula viajava com uma mala de dinheiro e entregava para os amigos dirigentes de outros países que eles tinham interesse de apoiar. E esse dinheiro saiu do BNDES. Durante todas as audiências, foram ouvidos todos os ex-presidentes do BNDES vivos, só não viram os falecidos, mas todos os vivos foram ouvidos e todos disseram a mesma coisa, que o financiamento era para equipamentos, serviços dentro do território nacional para que as empresas brasileiras tivessem competitividade para pegar contratos fora do Brasil e que economicamente era vantajoso para o BNDES, inclusive, porque pagava em real e recebia depois em dólar, a lei dos juros e toda... Começaram e terminaram do mesmo jeito. Quer ver outra coisa interessante nessa linha? Voltando à CPI da Petrobras, é bom lembrar sempre que a Lava Jato surgiu com a tese que havia corrupção na Petrobras, que foi puxado o fio lá dos doleiros. Lembram disso? Essa coisa foi uma bola de neve tão grande que às vezes se perde até o que é a Lava Jato, força-tarefa para investigar a corrupção da Petrobras a partir do que foi identificado em lavagem de dólar. Certo? Na CB da Petrobras ficou patente que os delatores, você falou dos delatores da Odebrecht, nós ouvimos alguns, ficou patente, Pimenta, eles estavam proibidos, proibidos pelos termos de delação a falar qualquer coisa anterior a 2003. Isso ficou, está lá, deve estar gravado nos análises da TV Câmara, porque todas as audiências foram gravadas, não foi mais de uma ocasião onde nós cobrávamos informações anteriores a 2003 para mostrar que aqueles crimes praticados na Petrobras não tinham iniciado em 2003, eram anteriores, e da mesma forma com a Odebrecht, e tanto ex-dirigente da Petrobras que foram presos e condenados, considerados culpados, com provas, quanto os da Odebrecht, diziam claramente que não podiam perder a delação premiada, que perderia, estava ameaçada a sua delação, se falassem sobre procedimentos anteriores a 2003. Quer ver mais? Durante o período da CPI da Petrobras, acho que Pimenta deve estar lembrado disso, um grupo de ex-funcionários da Odebrecht, Margarida, nos ligou, me procurou e disse, como eles são baianos e moram aqui na Bahia, escritório da Odebrecht e a origem aqui na Bahia, me procuraram e disseram, Sola, você está lá na CPI da Petrobras, nós temos um vastíssimo material mostrando que a metodologia da Odebrecht de corrupção envolvendo políticos foi originária muito antes. Gente, os caras me entregaram uma pasta desse tamanho de material com recibos, transferência bancária para os aparelhos fiscais, vastíssimo material e até um livro de código com o apelido de cada um dos mais de 400 agentes políticos nas décadas de 90. Só da família Sardey, os três filhos, só da família Sardey. Dirigentes, governadores, prefeitos, deputados da época e até dirigentes de Angola, do Peru. Esse material, nós digitalizamos todo ele, levamos a CPI, nada, zerado, não foi para lugar nenhum. Nós entregamos para a mídia dois grandes jornais nacionais e me responderam que estavam, por força do editor, proibidos de utilizar em qualquer reportagem, em qualquer reportagem. Nós levamos para a Polícia Federal e pedimos às pessoas que entregaram a documentação se prontificarem a ser ouvidas. Nós levamos a Polícia Federal e cobramos que fossem ouvidas as pessoas, nada. Então, por aí, você mostra como essa construção foi feita para forjar um discurso, criar convicções e voltando a mídia, você falou do filme e do outdoor, construíram, construíram esse processo também midiaticamente e é bom lembrar, não foi só o dinheiro americano, não, ganharam muito dinheiro, Pimenta. As palestras até hoje, milionárias que foram feitas e que foram proibidas de anunciar os valores e os contratantes. Essa história que o Sola traz, é uma das questões mais importantes da tese da defesa do presidente Lula. A Odebrecht, ela tinha um arquivo, um sistema que ficava hospedado na Suíça, onde eles tinham um sistema e tinham uma rede interna de comunicação, como se fosse uma espécie do WhatsApp deles, onde todos eles se comunicavam. Então, o Miami Day e o Dreyfus, o Dreyfus era a rede deles interna. Todas as acusações contra o PT, contra o presidente Lula, elas foram extraídas, extraídas dessas planilhas. mas, a planilha original da onde essas informações foram extraídas, nunca foi vista por ninguém. A defesa do presidente Lula em inúmeras oportunidades, ela pede o que? Não, nós queremos ter acesso à planilha da onde vocês extraíram essas informações. nós queremos porque onde é que vocês tiraram isso? Isso aqui foi extraído de uma planilha. Não, mas nós não podemos mostrar a planilha. Então, nós acreditamos que no Supremo Tribunal Federal, esse direito será concedido. E por que que essa planilha nunca apareceu? Só. Essa planilha nunca apareceu por quê? Porque o dia que a planilha aparecer, ficará evidente e não era uma coisa do PT. Não vai aparecer Lula, mas vai aparecer muita gente que eles não querem que apareçam. Governadores, prefeitos, muitas pessoas dizem era impossível a Odebrecht ter um esquema como tinha sem ter ramificações do Tribunal de Contas, do STJ, das justiças, dos TRFs, no Supremo Tribunal Federal. Então, o dia que o sistema for aberto, com certeza essas planilhas só dos anos 90, todas elas estão lá. Então, é uma construção perversa, que efetivamente demonstra esse caráter da Lava Jato ser um projeto de poder. E não tenha dúvida, gente, eu tenho conversado muito, conversei com o pessoal da Argentina, do Equador, da Bolívia, da Venezuela, todos eles, todos eles contam uma história igual. O juiz foi para os Estados Unidos, foi para os recursos dos Estados Unidos, procuradores foram treinados nos Estados Unidos, se utilizaram de um processo de criminalização. Ontem, no Equador, eles querem impugnar uma das principais lideranças da oposição. Na Bolívia, a mesma coisa, para que eles não possam concorrer. O candidato que está liderando todas as pesquisas. A Cristina Kirchner teve que ser vice com o risco de ser impugnada. Então, as digitais da presença dos Estados Unidos, a gente nunca pode esquecer, gente, o primeiro projeto votado depois que a Dilma foi afastada, foi a mudança das regras de exploração do pré-sal, que era um projeto do Serra e que havia tratativas com a Hillary Clinton naquela época e diziam o seguinte, olha, não participem dos leilões porque a lei vai mudar. Primeiro, eles achavam que o Aécio tinha ganhado a eleição para mudar. Quando o Aécio não ganha a eleição, os e-mails, o Eclix divulgou, não participem dos leilões, aguardem que nós vamos mudar a legislação. Mudaram a legislação. E 30 dias depois da Dilma ser afastada, a regra da exploração do pré-sal foi mudada e os americanos puderam voltar a participar dos leilões. Então, isso aí é crime contra a soberania nacional. Esses caras têm que ser julgados por traidores. É um crime contra a pátria. É um crime contra a pátria. aí as pessoas dizem, mas o que que eles ganharam em troca? Primeiro, o acordo de Leninista de Odebrecht é um segredo de Estado. Até hoje nós não sabemos. Mas acredita-se que tem um outro fundo, tipo esse da Petrobras, do acordo da Odebrecht. Segundo, eles ficaram ricos e queriam ficar bilionários. 2,5 bi para pagar palestras, cursos de promoção da cidadania, ONGs criadas por eles mesmos. Os americanos, vamos dar 2,5 bi para vocês por serviços prestados. Atuaram como assistentes de acusação. Na ação movida pelos acionistas minoritários da Petrobras contra a Petrobras dos Estados Unidos, a Lava Jato é assistente de acusação. atuou contra o Brasil, contra a Petrobras e ganharam 2,5 bi. Esse cara só viu. Porque esses aí devem ser venderos. Pimenta, fala só. Deixa eu contar um outro episódio interessante. Eu estava participando da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e, na época, montaram uma reunião em Londres para que a comissão visitassem os órgãos de controle ingleses para conhecer a metodologia de trabalho. Eu fui com mais quatro parlamentares. E, na reunião com o dirigente do Nau, que é o National Ditch Office, que é como se fosse o Tribunal de Contas nosso aqui, antes que a gente perguntasse qualquer coisa, o dirigente do Nau disse, eu quero perguntar primeiro, antes de vocês. eu quero que vocês me digam como é que o Brasil permitiu a destruição da economia nacional das grandes empresas do país sob o distúrgito de combater a corrupção. Aí ele disse, aqui na Inglaterra, nós estamos há cinco anos dentro da Rolls Royce, que é a maior automobilística inglesa, já afastamos dirigentes, já tem dirigentes presos, mas a Rolls não perdeu um contrato, não perdeu um posto de trabalho, não demitiu um trabalhador. Se um trabalhador for demitido por causa da atuação nossa, nós vamos ter que responder. Se uma empresa perdeu um contrato pela atuação da Nau, do Nau, nós é que temos que responder com grande risco de ser afastado, porque o combate à corrupção, a ação do Estado não pode destruir postos de trabalho, não pode destruir a economia, não pode destruir a empresa. Isso, para mim, mostrou claramente o divisor de águas entre um efetivo combate à corrupção e a ação política contra a soberania nacional, contra a economia, e, obviamente, para destruir o PT, a esquerda, criminalizar a política e criar condições pré-sagnada, que mudou a lei do pré-sal, que aprovou a emenda constitucional 95, que aí tem os interesses dos financistas. O procurador, que era o parceiro deles na Suíça, está sendo processado na Suíça e corre o risco de ser demitido e a acusação é que ele passou documentos que jamais poderiam ter sido fornecidos, porque, quando você faz isso, é seletivo, gente? Tu escolhe quem quer incriminar e tu escolhe quem tu quer proteger. O grande lance, Margarita, da Lava Jato, no esquema das delações, não foi quem pagou, quem ganhou muita grana, não foi quem foi delatado. Quem pagava muito era para não ser delatado. Sim. Então, o delator, o advogado delator, a partir de um determinado momento, quando ele sentava com os procuradores, ele passava, então, a negociar com as pedórias. Eu posso ter delatar como eu posso não ter delatar. Porque aí, eu quero ficar. Então, eles passaram a vender proteção. Por isso que é o esquema da máfia. É o esquema da máfia. 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 As pessoas pagaram para não serem delatadas. E isso tem uma participação direta de escritórios de advocacia escolhidos pelos procuradores. Inclusive, tem escritório de advocacia que o procurador é irmão do advogado. Irmão do advogado. Irmão do advogado. Não é só o escritório que o cara era só esta ex-mulher do Moro. Escritor de advocacia de irmão de procurador que negociou delação. Mas, gente, olha só. Esse assunto é muito instigante. Eu gosto muito desse assunto. Mas, nós temos no nosso teto aqui, às 21 horas. Eu não posso encerrar essa live sem brincar aqui com uma coisa. Margarida, eu vi uma postagem agora há pouco do Bolsonaro da Carla Zambelli dizendo que o PT não satisfeito em tentar se adonar da obra da transposição do São Francisco agora quer tirar do presidente Lula o legado do Fundeb. Do presidente Bolsonaro. É uma manifestação extraordinária. Nós do PT queremos tirar do Bolsonaro o legado da transposição do São Francisco e agora queremos tirar o legado do Fundeb. o que me diz de uma coisa dessas, Margarida? Olha, eu acredito, são duas coisas. Primeiro, é uma capacidade... A impressão é dele também. Se bobear, né? Eu acho duas coisas. Primeiro, é um cinismo, uma falta de escrúpulos que não tem limite. E a outra coisa, aí eu vou falar uma coisa franca para vocês. O bom julgador por si julga, ele é burro. Então, ele acha que todo mundo é burro. Porque, para falar uma coisa feita essa, é achar que ninguém tem nenhuma inteligência. Agora, de todo modo, como eles são pessoas, o Sola e eu vimos isso lá na CPI do BNDES, eles acreditam nos memes que eles mesmos publicam? Então, pode ser que em algum momento ele passe a acreditar que, de fato, o Fundeb ou a transposição do São Francisco são obras do seu governo. Eu acho que é um papel nosso, assim como explicar de uma forma compreensível a Lava Jato, a Vaza Jato, a depravação da justiça que ali aconteceu, é nosso dever também dizer como que a sociedade brasileira tem conquistado nesses tempos tão adversos algumas coisas. E uma das coisas que a sociedade brasileira conquistou de mais vulto nos últimos tempos é exatamente o Fundeb, a constitucionalização do Fundeb. Isso nós temos a obrigação de explicar para as pessoas. Margarida, só um comentário sobre o Fundeb. Eu, como profissional de saúde, trabalhei muito, tenho 35 anos de atuação em saúde pública. Trabalhei no início da implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde na Bahia nos anos 90. Quando começou, o agente comunitário ganhava um salário mínimo. Isso foi motivo de ciúme dos professores, porque os professores do interior da Bahia ganhavam menos do que um salário mínimo. Em muitos lugares. O Fundeb, além de toda a repercussão na ampliação do acesso na rede, mudou completamente a realidade salarial dos professores. Então, é um patrimônio, felizmente, essa semana nós conseguimos, ontem, para ser mais preciso, uma grande conquista. E outra conquista importante dessa semana, Margarida Pimenta, que tem que ser bem divulgada para que não seja apropriada, foi o projeto de lei do auxílio emergencial para os trabalhadores rurais. E foi vetado por Bolsonaro no auxílio emergencial original e que essa semana nós aprovamos, espero que ele não veste novamente o que a gente pode, quem sabe um dia, Pimenta, voltar a ter sessões do Congresso para apreciar os vetos, está virando brincadeira. É brincadeira. O que o Davi Alcolume está fazendo, está desmoralizando o Congresso que deixou de analisar os vetos presidenciais, isso é algo escandaloso. Projeto 735, o apoio aos agricultores familiares e aos fervantes. Nosso Núcleo Agrário fez um trabalho maravilhoso, junto com os movimentos sociais. Mas, gente, olha só, bate-papo está ótimo, vamos ver se a gente volta a conversar nós três aqui, que agora estava engrenando. E hoje tem Grenal, Margarita. Hoje volta a atividade e volta com o Grenal, volta com o Grenal. ou é gremista? Colorado, Colorado. Colorado. Minas Gerais já voltou, não voltou ainda, Margarita? Não voltou, não. O Bahia, Jorge, também não? Não, também não. Gaúcho, no meio da confusão, resolveram reabrir, agora que está crescendo a doença. Aliás, no Rio Grande do Sul, a situação está muito delicada, viu, o solo? Está feita. Onde tinha três hospitais de Porto Alegre com 100% de UTIs ocupadas. Inverno forte e o aumento das doenças respiratórias nesse período já é uma realidade e a situação do Rio Grande do Sul está se agravando muito nos últimos dias. A situação da pandemia está se alastrando, interiorizando. É um processo crescente de interiorização que está complicando, inclusive, porque são regiões de cidades com menor acesso ao serviço de saúde. A maior dificuldade da abordagem desses pacientes. Atendendo ao governador do estado de Minas, que declarou, porque ele é um marciano, que está de férias aqui na Terra, ele declarou que o vírus precisava viajar. Então, agora o vírus o atendeu de uma forma intensa. Está para tudo quanto é lado e exatamente nessas pequenas cidades onde não tem recurso de atendimento à saúde. E o absurdo é que continua o Ministério da Saúde. O último dado que eu peguei, 30% apenas de aplicação daqueles recursos já aprovados por nós no Congresso Nacional. Continuam sem viabilizar. 95% das compras de EPIs estão sendo feitas por estados e municípios, luvas, máscaras e tudo mais. Os testes diagnósticos do Brasil é o centésimo décimo quarto do país do mundo em capacidade diagnóstica. E já é o segundo em que está confirmado. Você imagina que absurdo a distância disso. E o Ministério da Saúde que se comprometeu, eu estou na comissão de acompanhamento com a Padilha, se comprometeu uma dita conosco em 12 de fevereiro de comprar equipamento para 14 mil leitos de UTI. Já passou bandeta, taxa breve, o paraquedista está lá agora e só entregaram cerca de 800. É uma tragédia que nós estamos vivendo no país com um absurdo a forma como tem sido conduzido o governo federal. Desde o presidente negacionista, que hoje testou positivamente de novo, não sei se vocês viram, até a ineficiência, ineficácia, inoperância do Ministério da Saúde, perdendo, inclusive, a credibilidade e a liderança. No Brasil, quando você dizia assim, o Ministério da Saúde recomenda, ela tira, Margarida, como uma referência técnica e credibilidade. Agora, a desmoralização completa. vão cair a nossa sala às 21 horas. Um abraço, Margarida, um abraço, Sola. Um abraço, Pimenta, um abraço, Sola. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, acompanharam aqui nessa transmissão do PT na Câmara. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite.